Eu estou com meu amigo Domingo, o Rei de Munguzá Aí o Munguzá dele todo organizado, o som O CD aqui ó, o CD que ele estourou aí Rei de Munguzá, daquela matéria que a gente fez O negócio pipocou, foi um bocado de tempo, não foi? Tava por onde? Fui para o Goiás, fui para o Piauí Ela estava lá no Piauí E o sucesso total E o sucesso todo canto, todo canto A Munguzá está aí ó, bota no carrinho aí, tocando E o Munguzá bota a Mendoim agora Não, o Mendoim não, só lá no Goiás, aqui é normal E aquele vidro que a gente fez estourou, foi para a Maria Braga para o Ratinho Um monte de canto aí, totalmente espalhado no meio do mundo Está em São Paulo, lá no pico não sei do que de Juara, agora não sei o que lá tocando lá em São O Munguzá, que é compositor, que é tudo, é tudo certo? É tudo, tudo o meu O maior atletor é o Roberto Carlos, né? Mas ele tem o compositor dele que é Erasmo Carlos, eu não Não, eu sou homem do seu melhor, é tudo eu que faço É música, é letra, é tudo Bora simbora Munguzá É o rei de Munguzá É o rei de Munguzá